Duas fortes explosões ocorridas hoje na região portuária da capital do Líbano, em Beirute, deixaram até a tarde de hoje 50 mortos e mais de 2.750 feridos. Ainda não se sabe a causa das explosões, mas emissoras locais informaram que no local havia um depósito contendo fogos de artifício e outros materiais combustíveis. A explosão pode ser sentida a 180 quilômetros do local, na ilha de Chipre, segundo relatos de moradores. O presidente do Líbano, Michel Aoun, convocou o Conselho de Defesa Supremo para uma reunião de emergência. Amanhã, o país amanhece sob luta oficial, decretado pelo primeiro-ministro Hassan Diab. Chamou o ocorrido de uma grande catástrofe que atingiu o Líbano. Marcado pela depreciação monetária, o Líbano atravessa sua pior crise econômica em décadas, com hiperinflação, demissões em massa e restrições bancárias drásticas, que vem alimentando descontentamento social. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Muito obrigado. O que é isso?